E fala aí galera, e salve galera, hoje é mais um vídeo aqui no canal vídeo, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal do Tente Não Tomar Susto, né? Ele já tava assistindo, ele já tava assistindo. Não, 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 vou dar um pauso aqui pra... Galera, já colocamos e é Tente Não Tomar Susto. Então, vamos lá. Ah, se vocês tomarem susto, vocês vão perder, então bora lá. Já começam a do filminho de... Nossa, eu vou até abaixar o colombo do negócio aqui. Cinco lugares. Olha galera, vamos, vamos. Tá mostrando o meu rosto, e vocês tão vendo do Rio também, ele tá com medo, eu também, mano. E o Rio apareceu na tela. Tá zero a zero por enquanto, e ninguém tomou susto. Quem tomar susto... Quem tomar susto não ganha ponto, e quem não tomar susto ganha ponto. Até agora não ganhou susto, tá mal um. Até agora, pera aí. Tá chegando o bicho ali, ó. Ai, caralho. Ó galera, tá aqui o bicho, ó. É quem, mano? É Samara. É não. É assim, ó, é Samara o cabelo. Pera aí, depois eu vejo no vídeo. Samara, vai ver se eu acho. Coisa, parece que eu tô pisando em um pé. Nessa culpa, pisou na sacola. Mano, chega rápido. É, ele tá com medo. Tá chegando, tá chegando. Mano, não pode fechar o olho, hein. Mano, tá muito perto. Eu quero fechar o olho. Não vai poder. Rihanna, assim perde ponto. Eu tô correndo. Ele já tá correndo. É uma doida. Mas Samara não. Samara não é assim. Rihanna, tá bom. Nossa, galera. Quarto lugar. Esse não deu medo, ainda perde. Quarto lugar, temos a assustadora ação de um fantasma e uma câmera. Filmado tudo isso por uma câmera de segurança. Olha aqui, dá câmera agora. Mano, não, assim não, assim não. Não, 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 não. Para, para, para. Mano, não, não. Se eu tomar assustos, eu troco, galera. Sério. E vai cair, eu acho Dá pausa, dá pausa Não, não vi No negócio aqui Era pra dar pausa, não era pra trocar Que que foi? Não, terminei Agora eu vou conseguir Quarto lugar Vamos não terminar aqui de jeito Quarto lugar Em quarto lugar Temos a assustadora ação De um fantasma em uma câmera Filmado tudo isso Por uma câmera de segurança Vai começar a piscar as tv Aí já tem medo Não é tv não É o computador E uma tv A cadeira começa a se mexer sozinha Meu Deus Meu Deus Mas isso daí é assombração, não existe? É, não existe É assombração Olha, pulou Pulou Cadê? Será que vai aparecer algum bicho aí? Não sei Tô olhando pra trás Tô olhando pra trás Tô achando que tem alguma pessoa Galera, só esse daqui já tá dando medo É, só esse daí Eu acho que isso daí Eu acho que isso daí vai cair Eu acho Também E ainda pra piorar nem em três horas da manhã É É duas horas da manhã ali no vídeo Terceiro lugar Uxi Você viu o que aconteceu? Não É que é uma água preta? Sem nenhuma explicação As pessoas da internet a conhecem como The Rake Deu olho Deu seguro É um Enderman do Minecraft Olha o olho É um Enderman Galera, só olha o olho É um Enderman Não é um Enderman É do Minecraft Olha lá O cara tá avançando Pô, você é doido O cara não tem medo, mano Nossa, será que é amigo dele? Ah, mas eu sabia que ele ganhou uma trurragem É, vai ser uma pessoa Não é, não é Só bem, só uma pessoa com lanterna no olho É Eita, será que ele foi possuído? Não sei Pera, eu me mostro lá É, acho que sim Também acho Mudou tudo A câmera Foi aqui A gente não tá sem camiseta Só tinha alguma pessoa Só teve que tocar Ai, gente Segundo lugar Tá acabando, galera Tá acabando ainda bem Em segundo lugar Temos o bizarro vídeo Lotado de mensagens subliminares Chamado de Eu também É da Momo Essa lenda Tô bem, é da Momo Quem o assiste Pega uma grande maré de azar Para a sua vida Ai, Noé Azar, mano Ainda nem dá É só agonia Agonia Galera, eu vou trocar esse vídeo Não, não A gente não vai assistir Vou trocar Não dá pra assistir Não dá Não dá Faz um negócio ali Do demônio, bicho É, mesmo Coisa Essa daqui eu já vi, já Não, não Quero ver Olha, eu venho aqui Com a minha irmã A minha irmã assistiu no cinema Essa daqui, ó A Feira A freira 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 Estubava Essa daqui eu já vi Galera, vamos ver isso aqui Vamos ver Mais ou menos Hello What's your name And where are you from? Hmm Careful Tome! 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 Galera, o vídeo está ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou!